Opa, e aí? Bem, você pode me responder qual foi o primeiro filme brasileiro de animação colorido? Muitos diriam que foi Piconzé, de 1972. Porém, um ano antes, em 1971, houve um outro filme de animação brasileiro colorido que quase nunca é citado em nenhuma fonte. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. O filme é o Presente de Natal, lançado em fevereiro de 1971 e feito por apenas uma pessoa, o Álvaro Henrique Gonçalves. Então, o Eitor Victor Caça Lost Media entrou em ação e eu comecei a pesquisar sobre o filme. E acabei encontrando coisas bem interessantes. Começando que o filme não foi lançado em todo o Brasil. Em fevereiro ele foi lançado em Manaus e em júdio ele foi lançado em Santos. E aparentemente só foi nessas duas cidades mesmo. Apesar de que era planejado o lançamento no Rio de Janeiro. Mas... Quando foi lançado em Manaus, o filme foi um sucesso. O filme foi lançado no Cinema Avenida, que ficou lotado e contou com a presença de pessoas muito importantes, como o governador de Manaus da época e membros da imprensa, além do próprio Álvaro, o realizador do filme. Depois dessa pré-estreia, era planejado que o filme fosse lançado em todo o Brasil. Mas não só isso. O Álvaro Gonçalves teve uma reunião com Nelson Dimas Filho, o diretor da Varig na época, que era uma das maiores companhias aéreas brasileiras. Nelson estava interessado em lançar o filme de Álvaro em outros países, mas, pelo que se sabe, isso não chegou a acontecer. Agora eu vou falar um pouco sobre o Álvaro, o realizador do filme. Bem, não tinha nada sobre ele na internet, mas eu fui atrás e consegui descobrir algumas coisas. Álvaro Henrique Gonçalves nasceu em Manaus, mas foi pra São Paulo, e foi lá que ele começou com a produção do filme. Ele se formou como advogado e pintava quadros nas horas vagas. Ele se tornou desenhista do IBGE, e assim começou a conhecer outros estados. Ele realizou até algumas exposições de seus quadros e acabou fazendo alguns desenhos pra igrejas. Em 1966, ele foi pra São Paulo e começou a produção do filme. Ele mesmo construiu seus aparelhos de sonorização e de filmagem. E depois de 5 anos de trabalho duro, em 1971, o filme ficou pronto. Foram 140 mil quadros que compõem o filme de 1 hora e 15 minutos. Mas a minha descoberta mais bombástica ainda estava por vir. Pois em 1978, foi lançado um livro gigante que fala sobre a história da animação brasileira. E lá estava, na página 64, duas imagens do filme que mostravam o saci-pererê e um ganso, um pato, sei lá, um bicho aí. Mas não acaba por aí, porque as imagens estavam na página 64. E só tinha uma pequena descrição do lado, nada mais. E a página anterior a essa era a página 61. Pelos meus cálculos, faltam duas páginas, né? É provável que em uma dessas páginas havia mais informações sobre o filme. Mas elas não estavam no PDF que eu encontrei na internet. Fui procurar o livro pra comprar e, meu Deus do céu, du... Pelo que pude ver, existem pelo menos mais três livros que citam o filme, mas eu não consegui encontrar-los em PDF, né? Então eu teria que comprar todos. Bem, quanto à história do filme, ele conta a história de duas crianças pobres, João e Miriam, cujo pai não pode dar um presente de Natal pra eles. Mas quando as crianças vão se deitar, surge o Papai Noel, que coloca seu trenão na janela e leva eles pra darem o passeio por todo o Brasil, conduzidos pelo saci. O crítico A. Carvalhais, que assistiu o filme na pré-estreia, disse que era um filme primitivo, mas que era muito original e exalta o filme por ser colorido e por mostrar tão bem o folclore brasileiro. E, bem, foi isso que eu encontrei, né? Caso eu encontre mais alguma coisa, eu vou fazer um vídeo de atualização. E caso você queira ajudar na busca, deixa aí seu comentário com a sua informação aí, que eu posso incluir no próximo vídeo, caso tenha um próximo. Em breve vou postar o segundo episódio de Armed, né? A minha animação tá quase pronto. E em breve também mais vídeos de Lost Media. Adeus! E aí E aí E aí E aí